Oi gente, como é que vocês estão? Hoje é um vídeo muito especial porque se trata de um presente que nós ganhamos aqui pra coleção um presente muito especial que tem muito significado pra mim e vamos fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal, que é trazer de volta a Barbie na caixa com aquela sensação das lojas americanas ou da loja da sua cidade aquelas lojas que são próprias do nosso estado da nossa localidade e que a gente tem guardado na memória naquelas prateleiras cheias de Barbie Estrela é muito emocionante eu amo reviver isso então, se você quer entrar nessa viagem na nave comigo eu vou te dizer que eu sou o Tibon Fante, o piloto da nave você é meu convidado especial e pra seguir viagem basta apertar o cinto, se segurar, porque a nave vai decolar ai, gente que emoção pois bem há um tempo atrás você deve provavelmente você que é colecionador você que está mais assim no meio do colecionismo e tal de Barbie Estrela você provavelmente já conhece essa pessoa que é muito especial que é a Mayara a Mayara eu não sei se eu devo chamá-la de Mayara ou de Hidaro e também não sei se é assim que pronuncia Hidaro será? acho que é isso é uma pessoa incrível maravilhosa talentosíssima e muito tempo não muito tempo atrás mas um bom tempo atrás a gente conversou pela primeira vez pelo Instagram e ela muito querida muito amável falou que tinha um um site onde ela disponibilizava todas as caixas de Barbie Estrela que ela tinha acesso enfim pra que a pessoa pudesse fazer a impressão e colocar sua barbezinha de volta na caixa e eu achei isso de uma gentileza e de uma grandiosidade imensa eu acho que na época eu não consegui demonstrar pra ela o quanto isso é importante e o quanto isso é raro no meio do colecionismo a gente continua fazendo as coisas que a gente faz quando a gente era criança a gente nunca deixou de ser criança a gente ganha mais idade mas aquela criança de 5, 9 10 anos continua na gente e a brincadeira ela continua igual os nossos as nossas formas de lidar com as pessoas e com as situações também continuam igual e vou te dizer que lá naquela época de infância existia muita competição entre nós crianças com a Barbie sempre ela sempre foi motivo de alguns conflitos ah porque um tinha uma menina tinha a botinha o outro tinha a Barbie que foi lançada agora o outro tinha uma Barbie que mudava o visual enfim sempre tinha aquela coisa da melhor Barbie quantas Barbies você tem quantos móveis sempre existia uma grande competição então não me surpreende que hoje adultos 40 mais 30 mais que a gente ainda seja assim né e isso me entristece bastante porque eu acho que por mais que a nossa criança interior está aqui dentro é importante a gente se reconhecer e ver onde é que a gente erra e esse esse tipo de gentileza esse tipo de grandiosidade da Idaro que é de você quer ter a sua Barbie da estrela na caixa de volta eu tenho o talento para isso eu sei fazer a caixa novamente e vou disponibilizar aí para quem quiser fazer a sua impressão enfim e isso realmente é uma coisa que me emociona muito 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 mesmo tamanha raridade eu acho que ações como essas são mais raras do que uma Barbie estrela é isso que eu tenho para dizer nessa conversa ela mostrando todas as coisas para mim eu fiquei impressionado com primeiro com a quantidade de Barbies de caixas da Barbie que ela tinha disponíveis para quem quisesse está lá gente é de graça basta querer e com a qualidade das imagens a Idário ela tem ela trabalha com isso né meu bem você não está assim entendendo o negócio e recentemente ela falou para mim assim tia eu vi que tu gostaria de ter algumas caixas né então ela citou duas lá e uma delas é da moda em dobro ela disse estou fazendo uma delas que é a da moda em dobro de 1988 e quero te presentear você aceita gente como assim né além de tudo olha onde o coração onde boas atitudes podem chegar isso é muito maravilhoso e com muito carinho ela me enviou esta caixa aqui olha isso é de uma perfeição é de uma ai gente não sei o que te dizer juro pra ti que não sei é muito maravilhoso eu já estou assim louco doido para pedir mas aí né é pagando pelo meu pedido para a Idário fazer outras caixas porque eu realmente amei muito 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 mesmo ela ai gente sensacional estou muito emocionado muito legal eu vou te mostrar todos os detalhes dessa caixa que eu acho que você vai gostar bastante tá então a lateralzinha dela deixa eu botar mais um zoom é desse jeito então temos as Barbies né da coleção essa daqui é divina tá eu amo essa Barbie aliás essa coleção de 88 é muito maravilhosa essa daqui foi a minha primeira moda em dobro de 88 jamais esquecerei muito maravilhosa essa daqui eu acho incrível ela é nossa muito linda e aqui algumas informações da coleção na outra lateralzinha a gente tem as mesmas imagens então é a mesma coisa na parte da frente a gente continua com as imagens das Barbies aqui a gente tem a Barbie e o Ken nome da coleção um moda em dobro a parte de trás que é lindíssima também olha só olha quanto detalhe quanta coisa linda não é perfeito? muito linda e mostra também as imagens tem os segundos looks das Barbies então essa roupinha aqui verde eu acho muito linda essa daqui que a gente coloca também a calça aqui atrás está escrito assim momentos com o dobro de emoções para a Barbie você use e abuse dos três super modelos da coleção modem dobro aí para cada Barbie tem algumas informações sobre os looks uma coisa muito doida essa de roupinha de poá está escrito assim bolinhas que rodam nos babados da saia e casam com as listrinhas da calça e a jaqueta o conjunto que é um amor perfeito para você combinar é isso a de jeans lindíssima jeans cor de céu na saia na calça e na jaqueta o tempo fica sempre azul para a Barbie ai que romântico e aqui tem a roupa rosa e também pode mudar com algumas peças verdes enfim tem todo um look verde também está escrito rosa flor no conjunto da saia rodada e verde folha no conjunto de mini saia você combina as cores de primavera e Barbie fica sempre chique tudo pouco tigo maravilhoso maravilhoso e eu fiquei quando recebi esse lindo presente da Idaro eu fiquei muito tentado tentado não mas assim refletindo sobre qual Barbie seria colocado na caixa rolou esse momento o que é muito gostoso né a gente pensar qual será que eu vou botar e tal é um tempo que a gente tem para refletir sobre a nossa coleção que é muito maravilhoso mas tem dessa coleção eu acho que é muito difícil de selecionar assim a preferida muito difícil mesmo porque elas são lindíssimas aliás é uma das coleções da Estrela que pra mim é uma de maior destaque uma das de maior destaque porque são Barbies e o Ken porque o Ken é um espetáculo à parte você já conferiu todos eles aqui no canal inclusive é que vamos colocar na caixa enfim selecionei a Barbie e é engraçado porque isso já aconteceu diversas vezes eu estou olhando para essa Barbie toda vez que eu arrumo o quarto que eu faço uma limpeza ou que eu reorganizo alguma coisa eu olho para essa Barbie e penso assim eu preciso dar um banho nessa Barbie porque faz muito tempo que ela recebeu um banho de glamour e ela estava com o cabelinho um pouco opaco né enfim por mais cuidado que a gente tenha sempre acaba pegando um pouquinho de poeira e tal e eu ficava pensando tem que dar e o cabelinho começou aqueles fiapinhos assim sabe sair fora do lugar estava me incomodando bastante essa coleção a Barbie de rosa e essa que vamos colocar na caixa elas tem muito cabelo mas muito cabelo é um cabelo pesadão e precisa de um cuidado bem especial e eu ficava olhando para ela pensando e nunca fazia essa que é a verdade eis que Idaro justamente faz essa linda ação aqui para a nossa coleção e ela tem a oportunidade de ser agraciada com um banho de beleza gente a beleza dessa Barbie é uma coisa estonteante olhem esse cabelo e esse penteado que dá um pouquinho de trabalho dá mas nossa que cabelo cheiroso eu fiz o que? eu coloquei bobs para ondular as pontinhas mas é algo que vai cair tá ele vai eu sei que vai porque é um cabelo como eu falei muito pesadão muito 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 pesado ela tem muito cabelo o que é fantástico mas para moldar assim dá um pouquinho mais de trabalho olha só a cor deste cabelo olha os cachos olhem os cachos desta menina ai estou tentando não pegar nela e me equilibrando aqui com o suporte então aqui está ela linda maravilhosa com esse par de olhos verdes lindíssimas a pele de uma verdadeira deusa e esse cabelo que dispensa comentários estão faltando algumas coisinhas para ela falta a pulseira ela tem uma pulseira e do look assim é só isso que está faltando ela tem a segunda calça que a gente vai colocar também na caixa e faltam também o suporte a escovinha e o pente que vinham com todas as barbies dessa época faltam muitos desses gente muitos pretendo ter todos para cada barbie sim mas é uma luta ai esqueci de mostrar essa bota e outro detalhe também quando eu estava limpando ela e tal ela estava muito pouca coisa colando a perninha aquele líquido do vinil mas a bota estava um pouquinho pior eu já dei essa dica aqui no canal vou te dar de novo para você lavar o vinil perna braços onde tem esse material lavar com pasta de dente tem que ser aquela pasta de dente mais comum possível sabe estilo triplação e pega uma escovinha de dente né que você não usa para você obviamente e lava a perninha dela vai esfregando as vezes eu faço duas três vezes que é para tirar bem gente é fantástico essa técnica é muito boa segura por mais tempo a perna sem aquela melosidade mais tempo mesmo e limpa que é uma beleza outra coisa para a bota branca essa bota estava bem amarelada e eu pensei assim preciso comprar a quinase para tirar as monchas e tal gente lavei com pasta de dente saiu tudo ficou branquíssima claro que ela tem idade né gente calma respira mas assim ficou muito branquinha amei amei o resultado eu nunca tinha feito numa bota branca e visto assim reviva as cores sabe até quando você lavar com a escova de dente e a pasta o creme dental você vai ver que a perna ganha um brilho ganha um glow que você não tem ideia tá então é o seguinte eu vou de forma muito satisfatória colocar ela de volta na caixa e eu já volto aqui com ela linda e maravilhosa contando toda a sua história sabe ela está ali do jeitinho que ela veio ao mundo que lindo isso como isso é especial é muito maravilhoso tá já volto estamos de volta com o poder da edição gente linda demais linda 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 lindíssima olha isso olha isso ai reflexo para espera 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 não é uma obra prima olha só gente ficou incrível 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 ai daru não tenho palavras para te agradecer tá não tenho palavras olha como a minha Barbie está linda maravilhosa gente maravilhosa ai que bela pera deixa eu botar o foco ali ai gente lindíssima 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 muito emocionante tá é muito emocionante eu assim ai não tenho palavras para te agradecer não tenho mesmo ver elas assim eu sei que tem muita gente que gosta de guardar fora da caixa tem o seu brilho guardar fora da caixa a gente pode criar cenários é muito legal também mas assim ver essas lindas assim na caixinha delas para mim não tem preço ah se você está gostando desse vídeo está gostando dessa da arte da Idaro já dá aquele like chuchônico porque merece já adorei muito bom olha só gente veio uma cartinha também da Idaro com olha ai quanta luz gente que isso com um desenho que eu imagino que seja um autorretrato olha que lindo e está escrito assim oi te bom fante boa tarde este é um presente simplório não é mas espero que possa de alguma forma agregar a sua coleção agrego muito sou apaixonada pelas barbies estrela desde pequena pois são as barbies que não pude ter quando criança por isso mesmo entendo o valor de dividir ó já fico emocionado de dividir e compartilhar e fiquei encantada com sua fala e sua postura em seus vídeos de dividir e compartilhar informações sobre a coleção da mesma forma também procuro dividir os moldes de caixinha de forma a proporcionar a todos a realizar seus sonhos de infância parabéns pelo seu trabalho e que Deus te abençoe sempre Mayara e Darum Mayara é sobre isso que a gente estava falando no início do vídeo em dar oportunidade para que todos possam ter então eu faço das minhas as palavras da Idaro toda vez que alguém disser para você que você não pode seja com a coleção ou seja com qualquer outro detalhe da vida não acredite nessa pessoa acredite em você eu ouvi tantas vezes que eu não podia que eu não iria conseguir que não estava valendo o que eu estava fazendo tantas vezes e ai gente toda vez que eu duvido de mim eu entro dentro desse quarto toda vez quando eu paro de acreditar nas coisas eu venho olhar o rostinho delas porque isso aqui esse quarto é a maior vitória da minha vida é algo que eu fiz para mim e que eu tenho muito orgulho do carinho e do amor que eu me proporciono então quando alguém e eu vejo isso acontecer com certa frequência quando alguém desmerecer a tua coleção ou te colocar obstáculos deixa de lado não existe eu não tenho nada de especial e se eu posso você também pode sem dúvida nenhuma nenhuma não deixa ninguém te dizer que é raro demais que é impossível que é caro demais não deixa não permite que as pessoas não permita que as pessoas coloquem regras pros teus desejos pros teus sonhos não permita isso de forma nenhuma eu e a Idaro estamos aqui pra te dizer que você pode sim e que se você quiser você merece e você vai conseguir Idaro obrigado pelo carinho pelo respeito pela empatia ó já mora no meu coração e que isso retorne em dobro pra ti de alguma forma que a vida te leve daqui de Blumenau de Santa Catarina muito amor muito carinho e muita barba estrela é o que eu desejo pra você tá bom um beijo gente eu te encontro aqui no próximo vídeo ai deixa eu pegá-la de novo acho que foi muito rápido a gente te espera aqui né Barbie no próximo vídeo cheio de amor cheio de lembreça boa cheio de Barbie cheio de cabelinhos sapatinhos roupinhas brinquedos com o melhor que a gente tem pra dar tá bom hum mua que a gente tem o aller que a gente tem que a gente tem que a gente tem que a gente tem Obrigado.